Pessoal, hoje você vai ver as versões dos dois lados de uma tragédia envolvendo um bombeiro militar. Ele estava internado na UTI, esse rapaz aqui, o Rafael, lá de Trindade. Mas ele não resistiu aos ferimentos dos tiros e acabou morrendo. Os disparos teriam sido feitos pela própria namorada. Fui lá em Trindade, fui ouvir as pessoas, fui no delegado para saber da investigação e você confere a reportagem agora. Põe na tela. Um namoro conturbado. O relacionamento somando tudo entre idas e vindas foi de um ano. E apenas dois meses essa mulher estava morando na casa do meu irmão. A pedido dele, ele pediu para ela vir e ela foi morar junto com o filho dele, dela. E ele estava dando toda a assistência para os dois. E a relação dos dois sempre foi muito conturbada por parte da agressora. Ela sempre demonstrou um comportamento muito agressivo perante a nossa família e a família dela também. Isso foi relato da família dela que nos contou que ela sempre apresentou comportamentos violentos perante a ele. Um relacionamento cheio de conflitos que terminou em tragédia. Franciele Moreno afirmou ter matado Rafael Moreira com dois tiros. Nossa equipe de reportagem veio até o residencial Luzia Monteiro, aqui em Trindade. Na segunda-feira, dia 6 de março, uma viatura policial foi chamada até esta casa. Uma mulher pedia ajuda para que se socorresse o companheiro dela, com quem ela morava há cerca de dois meses. Ele estava ferido, dois tiros. A pessoa que teria o ferido, ela mesma, como ela disse à polícia. Pequeno detalhe, ela chamou a polícia militar no 190. Para quem está ferido, ela não fez a ligação que deveria fazer para o corpo de bombeiros. Mais um detalhe, ele, o Rafael, era um soldado do corpo de bombeiros. A polícia chegou e os policiais militares, eles sim, acionaram os bombeiros. Os bombeiros chegaram ao local, entraram na casa e buscaram o Rafael. Que, inclusive, segundo relatos da ocorrência, ainda estava consciente. Ele mesmo também relatou ao socorro que tinha tomado os tiros por parte da companheira, a Franciele, de 21 anos. Ela, que estava na casa também, junto com o filho dela, uma criança de 5 anos que morava com os dois. O Rafael, de 34 anos, não era o pai dele. Ele e a Franciele, a Fran, estavam juntos aí há mais ou menos um ano somente. De namoro, morando juntos, só há mais ou menos dois meses. O Rafael tinha uma filha de um outro relacionamento, uma menina hoje com 12 anos. E aí, o Rafael é internado no Hospital de Urgências da região noroeste, o UGOL. Lá ele permanece por oito dias. Na terça-feira, por volta de cinco da tarde, ele não resiste aos ferimentos e morre. A legítima defesa fica difícil de ser comprovada. Mas ainda, a família de Rafael não acredita na versão de Franciele de que ele teria tentado matá-la. Nem mesmo acreditam de que ele teria agredido naquele dia. E aí, eles resolvem investigar por conta própria, buscar elementos que mostrem o que aconteceu. A família de Rafael não acredita na versão de Franciele. Todo o histórico relacional do Rafael, ou seja, as ex-namoradas, a mãe da filha dele, não reiteram de maneira alguma nenhum tipo de violência da parte dele, comportamento disruptivo, agressivo, né, e etc. Então, essa é uma função da defesa. O caso foi registrado primeiramente na Central de Flagrantes de Trindade na semana passada. Agora, ele está no grupo de investigação de homicídios, o GH de Trindade. Perícias importantes vão ser feitas nos próximos dias. Produziremos um relatório para entender principalmente um pouquinho de como se dava a convivência do casal. Eles já estavam juntos há dois meses. Buscaremos depois com vizinhos, com parentes, com amigos, traçar o perfil de cada um, para daí sim, sabendo do comportamento de cada um, tentar entender o que aconteceu dentro daquela sala. A família quer a verdade sobre o que aconteceu. Ela acabou com a nossa vida, essa mulher acabou com a nossa vida. Minha mãe está em pedaços. Será que ela não tem filho, essa mulher? Ela tem filho, será que ela não está vendo o que ela fez? Sem arrependimento, na maior frieza do mundo. Ela acabou com a nossa alegria, ela acabou. A filha dele, de 12 anos, não está nem entendendo o que está acontecendo. A gente só quer justiça, só justiça. Pessoal, e aí, quando eu estava voltando lá de Trindade com essa história, eu recebi um áudio que a família do Rafael gravou. É uma ligação onde uma parente da Francielle fala com a mãe do Rafael pelo telefone. Ela quer saber, foi nos dias que ele estava internado, o estado de saúde dele, pela preocupação. E ali, pessoal, muita coisa, muita coisa aparece. Esse áudio já está na mão da polícia. Os celulares que parece que a Francielle tentou reaver nas mãos da polícia estão com um grupo de investigação de homicídios. São três celulares, um dele, um dela e um não se sabe se é de um dos dois ou se é de outra pessoa. São três celulares. Nesses celulares, as conversas vão mostrar como era o relacionamento deles. Mas, no áudio que eu tive acesso, na ligação gravada, é uma possível parente da Francielle que diz que os dois brigaram muito no domingo. Eles estavam lá na casa dela, o pessoal depois de beber cerveja, o dia todo, aquela coisa e tal, e que quem teria começado uma briga seria a Francielle por conta de ciúmes. Teria, inclusive, acertado uma lata de cerveja no rosto dele e ele não teria feito nada. E, inclusive, a parente dela diz que pediu que a Francielle fosse embora de lá, colocou ela dentro de um Uber e ela teria ido embora, um carro por aplicativo, e que ele teria ficado lá, porque tinha bebido. E aí, ele sai de lá na segunda-feira, por volta das cinco e meia da manhã, e são as últimas pessoas que o veem com vida. Depois, só a Francielle. Essa história, esse áudio, chegou para mim no fim da tarde. Eu tenho ele aqui, por isso que não deu para subir, para a gente colocar aqui no jornal. É muita coisa como vocês estão vendo. Só que aí, vem aqui comigo, ó.